Quanto é seu preço? Quanto é seu preço? Quanto é seu preço? Quanto é seu preço? Quanto é? Estou na vida, quer e vier? Dinheiro, conto o que quiser, amante, amigo ou meu ou mulher. Olha bem e ouça com muita atenção e diga quanto custa amor o seu coração.